E olha gente, um homem morreu na madrugada desta segunda-feira depois que seu carro caiu de uma ponte e ficou aí submerso na zona rural aqui da nossa capital Terezina. De acordo com informações, o acidente ocorreu quando o veículo, vindo lá, o veículo ali trafegando na região da Santa Maria da Codip, perdeu o controle ao fazer aí uma curva. Pode subir o texto, coração, sem medo. É, quem tem que ler, é... Isso, capotou aí e caiu na água, tá bom? O Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí foi acionado para realizar o resgate do corpo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Coloca aí na tela, pastor, por favor. Vídeo as imagens. Acho que eles estavam ali trafegando entre... A Santa Maria e a região da Boa Hora, ali são domingos. Vamos aguardar aí o desfecho, né? Tchau.